Isso faz a gente pensar que os filhos, diferente do que os pais dizem, o filho é meu, é meu, ele é do Estado. Então, a criança é do Estado e não dos pais, mas o Estado não consegue dar conta de educar todos os sujeitos do mundo. E uma forma dele organizar isso foi criar o conceito de família. Então, que antigamente, a gente tinha lá os escravos do mesmo homem, que hoje a gente tem esse modelo familiar de hoje. Mas foi necessário criar essa instituição chamada família para que pai e mãe, então, fizessem esse papel de educar, socializar as crianças, né? Então, para que elas pudessem entrar dentro de uma cultura. Então, aí, esse primeiro nicho de sociabilização de uma criança é a família. Só que se essa família, então, ela não faz o seu papel de socializar, de cuidar, de oferecer afeto para que essa criança possa se tornar um bom cidadão para o nosso meio, então, aí tem a intervenção do Estado. E que bom que tem, porque durante muito tempo não houve essa intervenção. Muitas crianças realmente foram muito maltratadas, né? Por seus pais biológicos, inclusive, e não se tinham amparo. Até que a gente hoje tem o ECA, inclusive, né? Que é algo muito recente também, né? Se a gente for ver, né? Então, imagine, né? Quanto de crianças, né? Que precisavam desse tipo de direito de intervenção e não tiveram. E hoje a gente tem. E isso é importante a gente falar também sobre esse acolhimento, porque a carência que muitos pais têm de informação sobre como cuidar dos seus próprios filhos, que é o serviço que você traz aí, né? Falando, olha, não é simplesmente não fez o que tinha que fazer de forma correta, a gente vai lá e tira a criança. Não é assim que é feito, né? É feita uma orientação, uma conversa, né? Todo um processo antes, de fato, da retirada. A não ser que algo extremamente, né? Como você disse, uma violência sexual. Essa criança precisa ir para uma família extensa, algum espaço. Se não houver, né? Para proteger essa criança, né? Então, há todo esse processo aí que não é de destituição do patro-poder de forma imediata. Muitas pessoas têm a falsa ideia, Fer, que todo pai e mãe é maravilhoso, né? Que todo pai e mãe, nossa! É só carinho e afeto. E, como você disse, você viu muitas histórias tristes, né? Ter o contato com as histórias das crianças, né? De acolhimento, são histórias que machucam, né? Que a gente fica se colocando no lugar, muitas vezes, da criança e pensar, meu Deus, como ela passou por tudo isso, né? Então, assim... E o quanto também essa família também precisa de cuidados e de ajuda, né? Ela não é a vilã também da história. Mas, muitas vezes, mesmo ela não ser na vilã, não tem condições de deixar aquela criança naquele espaço, né? O Estado tem essa responsabilidade de cuidar pela saúde mental, física, bem-estar, social da criança, né? E faz pensar na grande necessidade da gente ter mais psicólogos voltados para trabalhar com o que a gente pode chamar de escola de pais, Fer. Que é o antes mesmo de você ter uma criança... Parece bizarro, né? Uma escola de pais. Como assim? Precisa ter... Ensinar? Precisa ter uma escola para ser pai e mãe, né? Como assim, gente? Não é bizarro demais isso? Parece ser, mas não é. A gente precisa, sim, cada vez mais se empenhar e ensinar como que é a parentalidade, o ser pai e ser mãe, porque, enfim, a gente tem muita fantasia rolando aí do que é ser pai e ser mãe, né? Então a gente fantasia muito que é isso... E aí você chega na maternidade, na paternidade real, aí você tem um susto, né? Aquelas coisas todas, e aí é onde começam a desencadear aí uma série de situações. Os psicólogos estão se movimentando para fazer algo, né? Nessa questão da gente trabalhar com essa população mais carente, mais vulnerável, que precisa de informações, e isso vai refletir depois aí, né? No acolhimento. Vai diminuir o número, né? De famílias que vão acabar, né? De uma forma ou de outra, tendo que se separar do seu filho por algum tempo, para que ele receba orientações e tal. Então, prevenir do que remediar é sempre melhor, né? A gente fazer ação de prevenção sempre é melhor do que remediar. Mas fica aí para a gente pensar, né? Também nessas possibilidades. Tchau, tchau.